Música Décima CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se você ainda vai participar de alguma apresentação, é importante saber do ensalamento, principalmente porque aqui em Curitiba está acontecendo o evento em três campi diferentes. Para fazer isso, a UFPR disponibilizou uma ferramenta especial. Você entra então no site que está disponível na UFPR TV, através da UFPR Sem Fio, e você vai na aba Ensalamento, coloca o nome do participante, e então em Programação você preenche a data, o horário e o campus específico. Com a pesquisa você vai ter todas as informações para aí se programar certinho e fazer uma ótima apresentação. É a UFPR TV, nosso IEP. Música Música